Pronto, boa tarde a todas e todos que estão conosco aqui, né, agora online, tanto na mesa formada por vocês, como no YouTube, nosso grupo de pesquisa e outras pessoas que estão assistindo esse debate que eu acho bastante interessante sobre o método, o método documental, né, o método não é bom, mas assim, o método se desdobra tanto em um filme longa quanto em uma minissérie em quatro episódios. Claro, a primeira questão aqui, né, agradecer imensamente a presença do Carlos Roberto Franco, Roberto Franco, meu colega da medicina veterinária, que é o autor, um dos autores, mas pelo menos o autor do projeto inicial desse documentário, e Liliana Subac, produtora, realizadora, diretora, né, fez vários filmes, como Cássia e a Rua, A Invenção da Infância, Cidade e outros, né, como agora também, né, co-realizou com o Roberto Franco o método filme e realizou a série, que foi esse desdobramento do método. Queria também agradecer a Morgana Gama, Tatiana Levin e Bruno Safira, que estarão aqui para esse bate-papo inicial, antes, claro, depois de a gente conversa também com o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Antes, então, Roberto, ele vai se apresentar também, claro, mas ele é professor aqui da UFBA, na Escola de Medicina Veterinária, e se interessa por cinema, e muito, né, já que ele veio me procurar nos anos 2013, se eu não me engano, 13, eu acho, para fazer um pós-doc, um pós-doutorado, e achei na hora meio, né, estranho, porque era a primeira vez que isso tinha acontecido, uma pessoa bastante distante do nosso campo. E fiquei muito surpreso, né, com todas as ideias dele, dessa relação, mas o específico que ele queria era trabalhar documentário e o filme científico, era isso, assim, esse era o objeto de pesquisa dele, o interesse maior. E com muita coragem, assim, ele foi buscar realizadores, tanto do Brasil como na Alemanha, para cinco do Brasil e cinco alemães, para conversar com eles e filmá-los sobre justamente o fazer do documental. E grandes, né, pelo menos no Brasil nós conhecemos, o Arco Mogásio, o Arco Coutinho, né, os alemães conhecemos, os outros três também, vamos para todos. O filme, né, Roberto, hoje, é quase uma homenagem também a muitos deles, né, no caso brasileiro, os alemães, eu não sei se eu, espero que estejam todos vivos, mas no caso brasileiro, dos cinco três já morreram, né, desde que você os filmou em 2013, 2014, né, são, assim, o Coutinho, o Eduardo, o Coutinho, claro, o Luiz Jorge e o Oscar Mogásio, né, já faleceram nesse período. O filme só rende homenagem ao Eduardo e ao Luiz Jorge, né, de Viana, porque o Oscar também estava vivo, pareceu, ele pensava. Então, assim, o filme também tem esse um pouco de homenagem, já que as obras desses realizadores, dos dez, né, tanto os brasileiros quanto os alemães, a gente pode visualizá-los, mas agora nós temos também, de alguma forma, a fala deles sobre a sua própria obra, né, e não sei se temos outros filmes, né, que abordaram com esses realizadores, desse ponto de vista, sobre esse prisma quase metodológico do fazer o documental, né. E eu acho que é isso que é muito legal no filme de vocês. Eu desejo já muitos parabéns, né, ao Roberto e à Liliana, né, por ter comprado essa ideia, Liliana, você como produtora, realizadora, achar, né, que o projeto nasceu em outro momento e você, porque bacana, vamos à frente. E você se entusiasmou, a priori, eu acho que sim, né, tanto que faz também uma série, que se desdobra, que dialoga com o filme, mas é um produto outro, né, o que é muito bacana também. Não é, então, não vou fazer perguntas, claro, mas já podemos até pensar, né, o método série 1, método série 2, método 2 série e tal, porque podemos ter, né, ali é um ponto de vista muito específico do Nader, dialogando com, sobretudo, com o Tinho, né, nesses quatro episódios curtos e muito bacana, né, com muita imagem de arquivo também, né, e que trabalham questões que nós estamos também dialogando, né, no nosso grupo de pesquisa, aqui que é o Nanu, que esse aqui é o grupo de pesquisa, né, faz parte de uma das atividades do grupo, é o nosso início do semestre, né, por isso também que é muito bom ter você, Liliana, e o Roberto, claro, e os outros minutos também, aqui conosco. Mas eu não vou me... Porque também eu quero deixar a palavra para vocês, mas antes de passar a língua de palavra para o Roberto, a Liliana, a gente vai assistir, eu acho que é importante, o Nader, acho que é legal, assistir ao trailer, tanto do filme, quanto do... da série. Tudo bem, Morgana? Vamos lá? Eu quero fazer filmes que se movam, que os espectadores e o seu coração, e o seu coração, e o nosso coração, e não apenas informações. Você tem temas que são muito instigantes, você tem temas que são muito... que já chamam para você fazer um documentário, que já despertam atenção, mas isso eu acho que não é o principal. O principal é como você vai tratar esse tema. Ninguém está aqui, isso diz muito plenamente que você conhece o que está acontecendo, você sabe que você não quer isso para você. Eu quero saber, por que você é tão disposto a aceitar, ou a permitir que isso aconteça para outros. eu procuro tornar minhas as palavras dele, e tornar deles as palavras minhas, porque eu pergunto como eu volto. e, para mim, é assim que eu sempre tenho esse desejo, histórias de contar, que não serão contadas. Então é preciso saber muito por que caminho se vai, que é que se vai dizer, como se vai dizer, porque a sociedade vai ser tocada por essas coisas. Agora eu vou colocar da série. A vida é sonho, a vida é sonho. Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho, a vida é sonho, a vida é sonho. A vida é sonho, a vida é sonho. Os documentários são vários os gêneros e as possibilidades documentais. Você pode estar motivado por uma razão investigativa, uma razão política, uma razão existencial, uma razão identitária. Se você for um bom documentarista, o senhor a quem você vai estar servindo vai ser a história. Eu acho que a maioria das pessoas está completamente louca, sabe? A gente olha para uma realidade e extrai dessa realidade uma história que a gente vai moldando. Moldar, dar forma, é exatamente o que a gente faz como documentaristas. Porque também ser sincero não significa que vai ser bom. Você tem que ser inteligente, isso tu é. Inteligência é pensar e sentir. O que é que se acha disso? Isso é cinema. Isso é cinema. Isso é cinema. O cinema nasceu documentário e eu não sei se vai haver alguma mudança radical com alguma nova tecnologia. É mais uma questão de o que tipo de história pode ser contada. O cinema nasceu documentário e eu não sei se vai haver alguma mudança radical com alguma coisa. O que eu acho legal do documentário é que você fica pisando num lugar movediço. Eu acho isso bom. Não é necessariamente confortável. Se você pretende fazer uma obra que tenha um valor artístico, é necessário que você vá para uma zona de risco, uma zona fronteiriça nesse sentido, uma zona em que as questões não estão definidas, em que você vai poder ter uma experiência mais viva. Mas não tem porto seguro na vida, não tem. O chão da vida é mover disso. Tô medo de ar, tu sabe? Eu perdi uma irmã dentro do banco. Ô, meu filho, esqueceu de mim? Então, a experiência se dá na vida. E o filme é uma espécie de rastro dessa experiência. E a minha vida não tinha sentido. Você fez um filme porque você viu uma história extraordinária e botou no filme. É isso que eu pude fazer e acabou. O cinema pressupõe uma jornada de relação com o outro. Quando eu conheci com Edward Snowden, por exemplo, eu passei um tempo muito confirmando que ele não estava mentalmente instável. Você não pode vir para o filme contra as agências de inteligência mais poderosas e ser completamente livre do risco. Mas, ao mesmo tempo, você tem que fazer uma determinação sobre o que é importante para você. Você precisa se entregar para o filme. Você precisa ter fé no filme para viver o filme. E você precisa ter fé na vida para viver a vida. Muito bem. Então, agora eu passo a palavra aos nossos dois convidados muito especiais. Roberto Frommel e Liliana Sudari. Bom, Liliana, você quer falar depois? Ou como é que você gostaria depois? E, Seraphim, o que você quer que eu fale, Seraphim? Eu conto um pouco da história de como surgiu a ideia e como se desenrolou. O que você quer que eu fale? Isso, Roberto, isso está parecendo um filme do Continho, viu? Quando ele se aberta, eu te pergunto, mas o que você quer que eu fale? Alguma coisa a gente tem que aprender, não é? Está vendo? Exatamente. A sua experiência, a sua chegada, a sua ideia, e chegar até aí hoje, eu acho que é muito bacana, Roberto. De alguma forma, ter transitado contigo nesse percurso. Bom, então pronto, então vamos lá. Então, primeiro, eu gostaria de pedir licença. Licença para estar falando sobre filmes, sobre documentários, no meio de pessoas que têm isso como profissão, que estudam isso há muito tempo, que pretendem ter como profissão, ser documentaristas, uma vez que eu não sou especificamente dessa área. Eu me esforcei bastante para entender um pouco mais e saber mais ou menos como caminhar dentro dessa área e aprender com pessoas incríveis que me ajudaram. ser afim é um deles, que teve a coragem, vamos dizer, de aceitar uma pessoa que não era do meio e vinha com algumas ideias ambiciosas, talvez até por ingenuidade eram ambiciosas, mas que depois, no processo, a gente foi vendo o quanto é difícil realmente realizar. E aí, realmente, eu me esforcei e tive a ajuda de muita gente. E na segunda fase, após ter feito as filmagens e tudo mais, eu tive a ajuda da minha grande amiga Liliana, de quem eu gosto muito e já conheço há tanto tempo. E ela me ajudou e vestiu a camisa e falou, não, vamos embora, vamos fazer. E aí acabou saindo esse longometragem, esse documentário que eu acho lindo. Eu me emociono realmente cada vez que eu vejo. A primeira vez que eu assisti, quando a Liliana mostrou para mim, eu chorei, porque eu me lembrava de todos os momentos, de todas as angústias de como financiar isso lá na Alemanha, se conseguiria ou não uma bolsa, se conseguiria um professor substituto para que eu pudesse sair da veterinária e me dedicar a isso exclusivamente. E depois, inicialmente lá na Alemanha, foi quando eu comecei a entrevistar os primeiros, você não faz ideia de como é que é você conseguir o contato para chegar a um desses documentaristas, que são todos eles famosos na Alemanha. Eles têm um certo viés de serem documentaristas, ao contrário, vamos dizer, do Silvio Temer, do Coutinhos, aqui do Brasil, eles têm um perfil de documentaristas de áreas ambientais, áreas de denúncia, de crítica, na área de saúde, meio ambiente e tudo. Então, eles são muito conhecidos nessa área e muito solicitados. Então, é muito difícil chegar neles. E foi dando a sorte de um conhece o outro, o outro conhece o outro e vai chegando. E aí, quando chega na hora de você ligar para o cara mesmo e ele te atender, e você começar a explicar que, primeiro, você é brasileiro, você não é cineasta, você é professor de veterinária e você está interessado em saber como é que ele faz documentário. Então, era inacreditável. Cada um deles que chegava, levava o primeiro choque e dizia assim, bom, tá, tá bom, então, quando é que a gente faz isso? Eu tenho tempo e tal, eu pegava, organizava tudo e ia para lá. E aí era uma situação muito interessante, porque eu queria fazer uma coisa que tivesse uma qualidade já avançada em termos de áudio e de imagem. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer depois com esse mundo de material gravado. E aí, para isso, ajudou a bolsa que eu ganhei de uma fundação lá da Alemanha, a Alexander von Humboldt, e é uma bolsa bacana, assim, que eles dão. E essa bolsa, eu usei ela toda para financiar a duvelha de equipamentos, a contratação de câmera, o técnico de áudio e tudo mais. E todos eles formados, assim, pela Faculdade de Cinema de Potsdam, né? Então, eram pessoas de alto nível, assim. E eles me ajudaram muito também, sabe? Então, cada vez que a gente ia para uma filmagem, né, a gente levava tudo, equipamento bacana e pessoas super competentes para fazer a filmagem. Então, eu ficava numa situação bem mais tranquila de mais ou menos seguir o roteiro de perguntas que a gente acabou, né, pela metodologia que a gente adotou, né, de fazer isso, a gente repetia as mesmas perguntas para todos os dez. As perguntas diziam a respeito sobre como realmente eles fazem, né? A gente nem dava muita abertura para eles falarem da filmografia deles, né? Porque esse é o mais comum, assim, das pessoas irem entrevistar alguém, ah, mas é aquele teu filme, é aquele teu outro filme. Aí a figurinha fica falando dos filmes dele, né, que já estão prontos. E aí a ideia era que eles falassem como eles trabalham, como eles imaginam um tema, como eles juntam a equipe, como eles bolam o roteiro ou não, como eles vão para a filmagem, como eles fazem ou não. Depois, né, uma edição, assim, mais espontânea com o material que surgiu ou seguindo o roteiro e daí por diante, né? Então, todos eles, esse material todo que está gravado, assim, são, acho, quase 20 horas, né? Cada um desses dez explica em detalhes, assim, como eles trabalham. E essa era a ideia inicial, a ideia inicial que motivou essa procura pelo Serafim, pela Facom, e o programa de pós-graduação da Facom, que me aceitou também e tudo, que eu agradeço muito, foi justamente porque eu já vinha trabalhando há o que é? Mais de 20 anos como pesquisador, né? Então, eu já orientei dezenas de mestrados, de doutorados e tudo, e eu sempre ficava, e fico até hoje, um pouco frustrado, porque os resultados dessas pesquisas, dessas teses, dessas dissertações, pelo nosso sistema atual, a gente é obrigado a botar em revistas as melhores possíveis, né? Científicas para divulgar, e essas revistas são todas em inglês. Então, quer dizer, a gente é pago com dinheiro público, os orientados têm bolsa com dinheiro público, tudo é feito com dinheiro, né? Dos contribuintes, da sociedade, e o produto final das pesquisas, poderia, vamos dizer, estar ajudando e esclarecendo e orientando, não só o serviço público na área de saúde, no meio ambiente, mas como as pessoas da sociedade, esses conhecimentos ou não chegam, ou chegam de uma forma, assim, muito econômica, né? Assim, muito pequenininha. E isso me angosteava sempre muito, eu comecei a me interessar muito em como comunicar resultados científicos, de como comunicar o conhecimento que a gente gera na universidade, e o audiovisual sempre foi, vamos dizer, na minha opinião, uma forma mais completa de você conseguir fazer uma comunicação com a sociedade, porque tem o áudio, o áudio pode estar explicando ou não alguma coisa, e tem a imagem, a imagem é uma possibilidade de inserir as pessoas que não conhecem tais realidades, assim, que a gente está querendo mostrar, de elas mergulharem ali através daquelas imagens, uma oportunidade que elas não teriam com o áudio, simplesmente, muito menos com o texto, sabe? Então, foi uma opção e continua sendo, né? E por isso que eu acabei procurando o Serafim. Mas, depois que a gente conseguiu gravar as pessoas que a gente queria, e todos eles, assim, foram extremamente solícitos, o difícil é chegar neles. Depois que você chega e eles entendem que você está falando sério, você está, né? Chega com uma equipe e todo mundo ali, aí eles te levam a sério. E aí, rapaz, eu ficava, às vezes, até constrangido, assim, algum deles, assim, estava cansado já de ter passado o dia inteiro filmando e tudo, e a gente vinha, entrevistava eles, e os caras ficavam uma hora e meia, uma hora e quarenta, às vezes, duas horas, falando. Feliz da vida, assim. Eu ficava olhando, assim, poxa, né? Que massa, né? Porque eles poderiam ser super, assim, secos, né? Responder, pá, pá, tá pronto, tô aí, tem que ir embora, assim. Não, todos eles, assim, sentavam e estavam em casa. Assim, é impressionante. No Brasil também, a mesma coisa. Quando a gente chegou no Brasil, foi uma batalha, assim, de também achar as pessoas, né? Também ninguém é fácil no Brasil. Você não chega num Washington Novaes, assim, de achar o telefone dele na lista telefônica, porque ele é um cara importantíssimo, né? Ele já foi diretor da Globo, diretor de várias coisas, e é uma pessoa importantíssima. Os outros todos também. Então, o Coutinho nem se fala. Então, todos eles também. Todos eles, quando a gente conseguiu chegar neles e conseguiu mostrar o que a gente queria, foram extremamente solícitos, sabe? O Coutinho, por exemplo, o que a gente tem gravado dele, eu acho que ninguém tem tanta coisa gravada dele no Brasil, porque a gente gravou mais de duas horas de entrevista dele. Eu já estava constrangido. Chegava no final e já estavam acabando as baterias, os passos. Eu já não tinha mais o que... E ele estava lá, fumando um cigarro perto do outro. Mas foi muito interessante. Eu só vou contar do Coutinho, porque é interessante. Eu tinha ficado... Eu fiquei sabendo, por exemplo, claro, já queria incluir o Coutinho e tudo, mas eu fiquei sabendo que uma pessoa que trabalhava numa instituição, no Ceci, conhecia o Coutinho através de outras pessoas. Aí eu fui nessa fundação, lá no Rio de Janeiro. E fui lá, me apresentei para o cara, o Claudius, Claudius Seccom, uma figura maravilhosa dele. Você pode procurar na internet depois, Claudius Seccom, e vamos ver coisas dele. É uma peça mesmo. A pessoa linda dele. Aí eu fui, expliquei, 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 e aí eu disse assim, olha, eu não sei, eu ouvi dizer que você já trabalhou com o Coutinho e que talvez seja, se você achar interessante tudo, se pudesse fazer o contato para ver se ele está disposto, ótimo. Aí ele disse, não, não, eu vou conversar com ele, sim, eu vou conversar. Espere um pouco que eu estou... Só vou dar uma saída aqui agora. Aí ele saiu da sala, eu pensei, bom, ele está indo lá tomar um cachorro, sei lá o quê. E aí, de repente, ele volta para a sala e diz assim, Roberto, vem aqui, vem aqui falar com o Coutinho. O Coutinho estava na sala do lado, do cara, sabe? Aí eu entrei na sala, assim, aí o Coutinho olhou, assim, não, quem é você? Não sei o que lá, aquela coisa dele, saindo entrevistando a gente. E aí, de repente, eu escuto, eu escuto uma outra voz do meu lado, dizendo assim, ô, Roberto, o que está fazendo aí, Roberto? Olha, coincidência. Aí eu olho para o cara, era um outro amigo meu, que estava, por coincidência, dentro da sala do Coutinho, convidando o Coutinho para publicar um livro, um livro dele, naquela editora que existia, agora não existe mais, infelizmente, a Copaco Naí, e ele era o editor dessa editora, e era amigo nosso. E aí ele, e pronto, juntou tudo. Ele, que já estava falando com o Coutinho, eu, que queria falar, aí o Coutinho falou, bom, então, você quer o quê? Você quer gravar amanhã? Eu falei, não, também não é assim, não é, não é, não é, não é, não é, chamar a equipe, e tudo mais, aí a gente combinou o dia certo e tudo, a gente foi lá para, lá para, para a empresa lá daquele, né, do, como é que é o nome dele, do João Salles, lá do, né, do Itaú, e a gente foi lá para, para, para a empresa dele, e tinha uma sala lá, e a gente entrou lá, e ficou às cinco da tarde, até nove e meia da noite, assim, depois eu levei o Coutinho em casa, de táxi e tudo, né, então, foi um trabalho, assim, muito, muito maluco, sabe, e aí, aí pronto, aí, justamente pela minha falta de experiência nessa área e tudo, estou eu lá com uma, né, dois HDs, assim, dois, entupidos de gravação, de dez pessoas, um monte de coisa, e, óbvio, por eu não ser da área, eu não sabia nem por onde começar, por isso, né, então, ficava aqui do, pesando nas minhas costas, assim, como se fosse uma cruz, assim, porque era uma responsa enorme você ter um material gigantesco desse, né, e, assim, uma qualidade incrível em termos de depoimentos e, né, e da gravação, e um esforço gigantesco de ter feito isso, né, e pronto, aí um dia eu mostro para a Liliana e a Liliana se sensibiliza, assim, com a minha situação, assim, começou a olhar e ajudar a destrinchar isso aí, né, e a forma, assim, como ela fez essa edição, e aí eu tenho uma admiração incrível, imagina você ter, você ter, assim, quase, umas 20 horas de gravação, vai ter uma edição de 20 horas e botar ela em 80 e poucos minutos para você ver o que é, né, e aí depois era uma via cruz, assim, atrás de, por um lado, né, a Liliana, com a produção dela, com as pessoas, né, e atrás dos direitos, né, autorais, de trechos, dos, para fazer as inserções, né, na fala de cada um e tudo mais, e depois por exigências também, né, legais e tudo mais, eu fui solicitado, não por Liliana, mas pelas outras pessoas, foi solicitado que eu tivesse autorização, por exemplo, dos personagens, aqueles do, 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 do documentário, do Coutinho, né, do Edifício Master, né, e aí vocês acreditam que eu fui atrás de cada uma daquelas figuras que, que estava no Edifício Master, eu conheci mais da metade daqueles caras que o Coutinho entrevistou no Edifício Master. Conheci de conhecer, mesmo, de ir lá conversar com o cara, e assim, olha, ele está fazendo isso, né, o último foi aquele que é de futebol, que foi treinador de futebol, que está aqui na Bahia, sabe, aí, aí, aí descobri onde é que o cara está, ele estava em Itaparica, aí eu pedi para um amigo meu que é taxista, dele falar com os taxistas de Itaparica, para ver se os taxistas de Itaparica conseguiam localizar esse cara lá, imagina, aí foi rapidinho, demorou pouco tempo, o cara me liga, diz, ó, o cara é ele, o telefone dele é esse, aí eu marquei um encontro com ele, todo mundo assinou, tivemos todas as assinaturas, foi muito bonito, assim, muito bonito, sabe, e eu fiquei, assim, completamente emocionado e satisfeito e eternamente agradecido à Liliana, né, pelo trabalho, assim, de Márcia, que ela conseguiu retirar disso, sabe, e quem sabe se isso dá outros frutos futuros, né, material, é que não falta lá para ir adiante. Bom, então, isso a gente bota, assim, inicialmente, só para o pessoal se situar, Então, Serafim, como é que você quer conduzir agora? Não, agora eu acho que a Liliana poderia, quando ela chega, tal, no projeto, o interesse dela, falar um pouco, né, Liliana? Você como já realizadora, se o Roberto não é da área, ele entrou, e entrou muito bem, né, com os dois pés, assim, de uma tal forma, né, com esses grandes cineastas, eu que conheci, vi uma parte do material bruto, quase todo, né, várias sessões na sua casa, é maravilhoso, acho que é incrível, né, eu queria tudo, meu Deus, são aulas e aulas ali, né, do fazer documentário, desse método de cada um deles, e que você conseguiu, Liliana, acho que é fantástico, aí é uma questão mesmo do seu olhar, também de diretora, de realizadora, de produtora, captar, entendeu? E trazer para o, desse condensado, nessa, né, que é de uma hora e meia, é curto, se você pensar que cada um deles tem horas ali falando, e são momentos muito interessantes, né, e muito legal nesse diálogo que você estabelece com as obras deles também, né, então muito bacana, algumas, certamente, dos cineastas alemães menos conhecidas, ou pouco conhecidas, ou desconhecidas no Brasil, né, então muito bacana, então queria, acho que é muito legal te ouvir agora também, né, nessa sua, né, nessa relação com esse projeto. Boa noite para todas e todos, muito obrigada pelo convite, eu, enfim, estou aqui no sul, né, numa outra realidade, temporal, enfim, mas, eu acho que tem duas questões, no mínimo, assim, que a gente pode falar sobre esse processo, né, uma que é a questão da produção, do conteúdo, como é que eu abordo, então, como é que eu entro no projeto, e como é que eu vou buscar uma abordagem para conduzir esse trabalho, e é toda a questão também de levantamento, a gente tem a questão de produção, né, como é que eu vou financiar isso, como é que eu vou buscar recursos para isso, né, então a gente fez isso mais ou menos paralelo, não foi muito fácil para mim no início, assim, eu acho que quando o Roberto me mostrou o material, assim, eu lembro dele chegando aqui no sul com o HD embaixo do braço, não, nós vamos assistir, vamos assistir, e eu me lembro que a gente tinha visita aqui em casa, estava uma função, era final de ano, a gente estava fazendo um monte de coisa, Roberto, a gente estava com amigos em comum de fora do país, e ele querendo que eu me concentrasse para ver aqueles, ele foi realmente muito insistente para eu assistir, vamos assistir esse material, tá bom, vamos assistir, realmente eu vi que tinha um material bem captado, assim, bem, assim, e com personagens incríveis, assim, né, eu, por exemplo, nunca tinha, o Coutinho, na época que ele me mostrou esse material, já tinha falecido, eu nunca tinha entrevistado o Coutinho na minha vida, né, nunca tinha, assim, conheci o Coutinho de alguns festivais, de algumas, alguns seminários, algumas palestras que a gente, enfim, esteve no meio ambiente, né, mas, sim, eu logo percebi que ali tinha um material muito interessante, muito rico e valioso, justamente para trabalhar essa coisa do fazer documentários, né, e numa época em que a gente também, hoje em dia a gente não fala muito mais em documentário, a gente fala muito em documentário criativo, né, o que que essa palavra criativo significa, né, assim, onde estão as fronteiras do documentário, onde é o lugar do documentário nessa confusão linguística que a gente está passando atualmente. E eu vendo o material, então, uma, assim, dividindo, assim, uma é, como é que a gente pode buscar financiamento para isso? Então, foi necessário fazer um projeto, foi necessário escrever um roteiro, eu sou, assim, super defensora de que, mesmo em documentários, a gente precisa escrever um roteiro, precisa definir uma abordagem antes de sair a campo, antes de sair filmando, né, nem todo mundo faz isso, tem pessoas que acham que é na montagem que o filme se constrói, eu acredito muito na montagem, acho que o filme se constrói na montagem, eu acho que o exemplo do método, o filme é muito isso, porque a gente recebeu o material e começamos a trabalhar em cima do material que já existia, mas, talvez pela minha origem, assim, eu comecei trabalhando em cinema na montagem, então, eu gosto muito de montagem, eu gosto muito de estar presente na montagem de todos os meus trabalhos, né, e documentário exige uma montagem, é muito importante, claro, a montagem do documentário, onde ele toma forma, né, mas, independente disso, eu acho muito importante ter uma abordagem definida, de saber como é, o que é que tu quer contar e fazer um roteiro, então, a gente fez um projeto e foi atrás de financiamento, participamos de algumas, de algumas reuniões, enfim, e consegui, liguei para o canal, um canal que eu achava que tinha a cara do projeto, liguei para o canal, e a gente marcou uma reunião e conseguimos, então, obter via fundo setorial financiamento para o filme, com parceria com esse, com o canal curta. E aí, esse material é uma coisa, havia uma, como é que eu vou dizer, havia uma contradição inerente ali, que eu acho que o Roberto entendeu isso muito bem, eu acho que isso foi muito importante, né, que eu até sabia, a gente já tinha conversado algumas vezes, quando ele estava iniciando essa pesquisa, ele me comentou, inclusive ele perguntou se eu conhecia alguns documentaristas na Alemanha, aqui no Brasil, que trabalhavam com essa questão do meio ambiente, e eu dizia para ele, nossa, aqui no Brasil a gente não tem documentaristas especialistas num determinado assunto, né, a produção em si já é, já tem, tem documentaristas que já apresentam um estilo, já apresentam um tipo de documentário que eles costumam fazer, porém não uma especialização por assuntos, né, e eu acho que o Roberto foi se dando conta também, ao longo do processo dele, de fazer as entrevistas, que quando ele estava perguntando como é que esses realizadores abordavam os seus assuntos, as suas temáticas, como é que eles faziam pesquisa, como é que eles levantavam a produção, como é que eles montavam, etc., ele se deu conta de que isso não são, eles estão falando de um método de trabalho que não diz respeito exatamente ao assunto, diz respeito ao método de trabalho de fazer documentários, e no momento que a gente percebe isso, aí a gente consegue ampliar e perceber que isso pode ser uma ferramenta para, independente do assunto, né, que se aborda, o que é necessário você ter em vista, assim, né, então, o que é necessário você, enquanto documentarista, perceber, ok, você tem um tema, mas, assim, o tema não vai definir se o documentário vai ser bom ou se vai ser ruim, né, é como você vai chegar nesse tema, qual é o teu dispositivo, qual é a tua abordagem, enfim, né, então, eu acho que isso acaba ficando claro, né, à medida que o filme vai se desdobrando, que, sim, independente do assunto que a gente está tratando, a gente precisa ter uma postura, a gente precisa ter um pensamento, a gente precisa definir uma abordagem, a gente precisa ter algumas coisas claras para a gente e deixar que a realidade chegue e nos surpreenda, né, porque eu acho que é sempre essa via de mão dupla também. E eu acho que, então, nesse sentido, o documentário traz depoimentos valiosos, né, eu tinha um material muito rico, e eu lembro que o Poutinho, ele tinha, principalmente a entrevista do Poutinho, que eu acho ela maravilhosa, foi muito difícil da gente conseguir trabalhar ela, não foi numa primeira vez que eu assisti, não foi numa segunda, não foi numa terceira, eu sempre deculpo todos os filmes antes, ou seja, eu transcrevo tudo o que é dito, a gente transcreveu, no caso dessas entrevistas do Roberto, os alunos deles, né, as pessoas que estavam envolvidas com o projeto também ajudaram na transcrição, mas, assim, eu tinha que ler, reler, para fazer o roteiro, assim, eu li e reli várias vezes a entrevista, principalmente a do Poutinho, porque ele começa no assunto, dele já está puxando outro, dele já vai para outro, era muito difícil, mas quanto mais eu li, quando, digamos assim, eu acho que eu entendi, eu percebi também a genialidade daquele depoimento, daquilo tudo que ele estava falando, sabe, e foi muito motivada por esse depoimento do Poutinho que eu achei importante ter um desdobramento, né, aí depois o canal, então, queria, aceitou fazer um desdobramento, no caso com a série, mas, assim, com algumas, assim, exigências, né, tipo, a gente gostaria que tu tivesse um documentarista que fosse o fio condutor, né, que pudesse atravessar todas essas questões, e eu achei que escolhendo o Nader seria bastante pertinente, por ele conhecer muito o Poutinho também, já ter trabalhado com o Poutinho, e fazer essa troca, né, então, a série tem, 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 foi possível muito, porque eu acho que foi, essa dobradinha do Nader e do Poutinho é o que dá a grande densidade para ela, né, e, claro, eu queria daí trabalhar outros tipos de documentário e tal, mas eu acho que realmente uma coisa define quando a gente está trabalhando, uma coisa que eu acho que é um norte para todo mundo, para todos nós, assim, que é o que o Nader fala em algum momento na série, assim, não interessa qual é o teu tema, não interessa qual é o teu tipo de documentário que tu quer fazer, tu quer fazer um documentário investigativo, tu quer fazer um documentário sobre meio ambiente, tu quer fazer um documentário sobre mais de cunho social, enfim, o que vai interessar é se tu tem uma boa história para contar, né, então, o que está por trás de tudo é uma boa história, vamos sentar aqui agora, eu vou te contar uma história, e é isso que interessa, eu acho que, então, tendo isso como norte, a gente acabou também fazendo esse trabalho de costura entre os depoimentos, e eu acho que no filme, principalmente, a gente acabou agregando além, assim, todo o material de arquivo que aparece no filme, a ideia que ele não seja só algo que ilustre o que aqueles documentaristas estão falando, né, eles também contam uma história, então, assim, eu ouvi muito de pessoas, depois de assistir ao filme, ah, me deu vontade de assistir mais sobre aquela história lá do lixo nuclear em Munique, ou então do caso de gentrificação, ou então das histórias que a Inge conta, ou mesmo dos filmes do Coutinho, né, então, a gente procurou trabalhar esse material de arquivo também do jeito que eles contassem a história e instigassem as pessoas a querer assistir esses filmes, a querer saber mais dessas histórias, né, e não simplesmente uma imagem para ilustrar. Então, foi um trabalho, foi um trabalho de tempo, foi um trabalho extenuante na medida, principalmente em relação às imagens de arquivo, né, que não é muito simples, assim, de obter, mas, enfim, acho que chegamos no resultado aí razoável. Mais que razoável, viu, Lilian, né, com certeza, muito bom, e acho que para nós, né, que trabalhamos com documentários, gostamos, que a nossa prática, exatamente, né, de pensar, de pesquisa, é fabuloso, acho que é fabuloso, e para aqueles que querem fazer também, acho que tem, é isso, acho que ele consegue, né, ele é bem amplo, muito bacana mesmo, eu gosto muito, né, e eles se complementam de alguma forma, porque, sobretudo, as entrevistas do Coutinho, e o depoimento que estão, também, muitas delas presentes, a gente observa, né, que estão no método do filme, e que dialogam, né, e muito interessante como você dividiu, né, esses quatro momentos, né, do documentário em diversos aspectos, né, que são importantes hoje, né, para pensar o gênero. Mas eu queria agora abrir, então, com as pessoas aqui da mesa, né, que estão conosco depois, para o pessoal que está no YouTube também, com o Tatiana. Tatiana, por favor, Tatiana Medina. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma pergunta aqui, primeiramente, para o Carlos, né, que é sobre essa escolha desses realizadores, porque você fala no filme que tinha essa ideia inicial do meio ambiente e saúde. e aí, aqui você falou no debate que até na Alemanha esses documentaristas eram muito conhecidos, são conhecidos por esses temas. Mas aí, mesmo assim, eu queria saber como é que foi feita essa escolha, né, porque estes e não outros, essa era uma das perguntas que eu queria fazer. E eu tenho uma segunda, que eu vou logo fazer. Eu queria saber também se, enquanto você foi fazendo as entrevistas, você falou que você chegou com algumas perguntas e que você não dava nem espaço para eles falarem dos filmes e tal. Eu também queria saber se, ao longo da experiência da filmagem, até porque você falou que não tinha experiência nisso, se essas perguntas se transformaram, se você fez descobertas nesse sentido. Bom, primeiro, a escolha, eu tive ajuda, a Liliana já falou que no início ela também deu algumas orientações, deu alguns toques de pessoas assim, que eu poderia entrar em contato. e na continuação eu conheci a Kessy, que é aquela que aparece também, uma das entrevistadas, e ela é professora, professora de estética filmica, lá em... era, de Porto Sudano, depois foi para a Inglaterra e agora voltou para Alemanha de novo. E ela, obviamente, conhecia um mundo de gente. E a gente foi conversando, eu disse assim, olha, o que você acha de pessoas assim que têm bastante experiência, que já têm estrada e que têm uma repercussão aqui na Alemanha. E aí ela foi me indicando, algumas pessoas, e depois eu fui, através dessas pessoas que eu fui entrevistando, também recebendo indicação delas e de outros. Então, foi um trabalho, vamos dizer, de formiguinha, sabe? Mas, na Alemanha era aquilo que a gente tinha falado, de pessoas que realmente estavam com esse perfil de meio ambiente e saúde. E eles próprios, quando eles viram que as perguntas eram muito mais sobre metodologia e como eles trabalhavam e tudo mais, eles próprios me alertavam. No documentário, logo no início, o cara me acontece, ele disse assim, meio infeliz essa escolha de você já ter um tema e tudo mais. Então, é bem isso. E aí, rapidamente, eu comecei a entender e parei de insistir sobre ambiente, saúde e tudo mais e comecei a deixar eles falar mais sobre os métodos. Apesar de eu não estar muito interessado na filmografia dele, não tem como. Entende? A metodologia dele está ligada às coisas que ele já executou e à experiência que ele já teve. Então, inevitavelmente, ele vai falando de alguns filmes usando como exemplo. E isso acabou sendo bacana, mesmo em relação ao que a Liliana disse, que acabou aparecendo realmente indicações de filmes deles que mais tarde as pessoas se interessaram e gostaram de ver e tudo mais. Mas foi bom, talvez, essa iniciativa primeira de não me interessar muito pela filmografia dele, porque isso também reduziu um pouquinho essa coisa de ficar sempre falando dos próprios filmes. E eles acabaram falando bastante sobre a metodologia dele. Então, acabou dando certo, vamos dizer, desse jeito. E no Brasil, no Brasil, as perguntas também foram as mesmas e elas foram se transformando, como você estava falando, e elas, em essência, elas permaneceram, elas foram se modificando talvez na ênfase da pergunta e tudo mais. E a gente foi abrindo também espaço para eles falarem um pouco mais sobre a equipe, por exemplo, que não estava previsto, mas depois o próprio pessoal que eu contratei na Alemanha e eles falaram assim, eu pergunte para eles como que eles acham que um câmera tem que funcionar, qual é a função dele que você espera de um câmera, de um cara de som. Percebe? Então, eram coisas que iam se aperfeiçoando com a ajuda também das pessoas que estavam envolvidas. a gente abriu um espaço também depois que a gente foi vendo que é interessante sempre depois de uma entrevista você abrir um espaço para a figura se manifestar e complementar alguma coisa que não foi perguntada ou... Isso é uma coisa muito boa, sabe? Isso preenche mais, às vezes aparecem coisas incríveis nessa última fase. e no que toca daí ao Brasil você tem razão. Realmente, no Brasil a gente não tem esse espaço de gente trabalhando e sendo já muito conhecida pelo trabalho que elas fazem com documentário ambiental e documentários que relacionam saúde. Realmente, a gente não tem. Então, a minha escolha foi buscar também documentaristas que já tinham uma estrada uma estrada longa aí pela frente e tinham uma experiência muito grande, uma visão de muito grande, mas que também em algum momento na vida deles eles se sensibilizaram e fizeram coisas em relação ao meio ambiente. O próprio Coutinho, aquele filme que ele trata sobre o lixo é impressionante e isso é uma questão ambiental, é uma questão de saúde abordado não diretamente pelo tema, mas abordando o tema indiretamente com a história das pessoas que estão ali vivendo e a condição de vida delas. O Coutinho também tem filmes que não são conhecidos, que são coisas que ele fez dentro do SESIP, lá dentro daquela ONG de educação e tudo mais lá no Rio de Janeiro. São filmes pequenos, bem temáticos mesmo, sobre tratamento de esgoto e coisas assim que ninguém conhece, mas tem lá no arquivo do SESIP, sabe? E os outros também, o Silvio Tender, o Silvio Tender ele fez o Veneno Estar na Mesa, um, dois, e que isso se espalhou pelo Brasil e foi importantíssimo para desencadear as discussões sobre pesticidas, o Luiz Eduardo Jorge, ele tem vários, vários documentários incríveis abordando questões de saúde, dos sanatórios, ele explica no filme, vocês viram, por conta do filme dele fechado, do sanatório lá de Goiânia e tudo mais e várias outras coisas que ele conquistou, o Eduardo o Eduardo Tiring, ele é, ele trabalha na Fiocruz na área de cinema fazendo documentários sobre saúde, sobre questões importantes de saúde, sabe? É uma pessoa assim também muito bacana. O Astonovás então nem se fala, entende? Ele não tem uma filmografia grande que nem tem os outros, né? Ele tem o Parupi lá do Xingu que é muito importante, ele tem um outro documentário sobre como é que é a reciclagem de lixo na Alemanha e eu acho que talvez algum outro país da Alemanha também, enfim, também interessante, mas é muito pouca coisa. Mas o Astonovás, ele sim, ele até aquele momento quando ele estava entrevistando, ele era o jornalista de questões ambientais do Brasil, ele era o cara mais importante do Brasil em trazer as pautas, as questões ambientais mundiais que estavam sendo tratadas pela Organização das Nações Unidas e foi o tradutor do relatório final do encontro do encontro aquele do Rio 92, não é? Que foi o primeiro encontro ambiental mundial feito aqui no Brasil, ele que foi o tradutor do relatório final e apresentou, então era um grande cara, sabe? Dentro desse conceito inicial, assim, é impossível não entrevistar ele e se a gente para para assistir, para ouvir a entrevista completa dele, que está no material bruto e tudo, é impressionante, o cara é um contador de história mesmo, assim, da maior categoria, se fica parado assim ele vai contando as histórias da vida dele, morando nas tribos indígenas e tudo mais e fatos incríveis, assim, da experiência dele na televisão, com documentário e tudo, Globo Repórter, aquele, aquela sessão da Globo de, antigamente, de documentários e tudo, ele foi um dos diretores onde o próprio Coutinho se criou ali dentro e se desenvolveu também ali dentro, o Cabra lá, o Cabra, aquele documentário famosíssimo do Coutinho, ele fez dentro desse âmbito, iniciou fazendo dentro desse âmbito lá com aquele pessoal. Então, é mais ou menos isso a resposta, é a forma de escolha e as mudanças que foram acontecendo em termos de pergunta, Tatiana. Ótimo, então, agora, Bruno, se você tiver alguma pergunta, se eu for isso. Boa tarde, boa noite, bom, fiz algumas perguntas, na verdade, vou tentar enxugar um pouco aqui, porque eu tenho tempo, enfim, tempo, temos limites de tempo. Bom, primeiro, agradecer o convite, sempre bom, tá, presente com vocês, Serafim, Morgana, reencontrar a Frank, conhecer a Liliana, nesse percurso da pesquisa ao filme, vindo da trajetória de Frank, pesquisador da área de saúde, meio ambiente, e encontrando com o cinema documentário, e dessa busca, gerando esse método de pesquisa, de entrevista, buscando histórias desses realizadores, de realizadoras. está interrompendo um pouquinho, o grupo. Veja, Morgana, talvez ele desligando o vídeo, e deixando só o áudio, às vezes, vai, vou tentar contato com ele aqui, gente, enquanto, acho que ele está ouvindo. Eu tirei a câmera um pouquinho, acho que eu vou mudar a posição, para não correr esse risco, de nesse momento agora, só um instante, já estou retomando. e aproximar do moldem, para poder aplicar. Pronto. Justo na hora que eu vou falar, ele começa a falar. Então, minha pergunta inicial, para a Frank, tinha um pouco o caráter do que a Tatiana perguntou, na verdade, ela tinha dois caráteres. O primeiro, essa coisa da estruturação, que a Tatiana já perguntou, então, eu vou para o segundo ponto dela, para daí também chegar à pergunta na Liliana. Quando a gente vê, por exemplo, no filme, agora, nos trailers, a gente vê o Nada, falando dessa questão da estruturação da história, o Coutinho, ressaltando muito a questão da performance, no ato da filmagem, quer dizer, a gente está saindo, digamos assim, a todo momento, pelo menos, desses grandes realizadores, grandes referências, para a gente, na área da pesquisa e da realização, do que o fazer documental, de alguma forma, nos chama em causa, mais do que propriamente uma concepção prévia de temática, mas estamos falando de formato, chamando a atenção muito para o formato. Então, eu fiquei pensando a partir desse trajeto, da pesquisa, ao filme, à série, como, para Frank, lidar com essas falas, com essas análises, impacta para ele, enquanto pesquisador, que está buscando histórias, né, e respostas, num projeto de pesquisa, de pós-doc, né, sobre a comunicação científica, através do audiovisual, então você começa a lidar, na verdade, com grandes temas do documentário, estrutura um filme a partir, quer dizer, você, Liliana, estrutura a partir também da sua estrutura de entrevista, né, por isso que eu estou dizendo a história da pesquisa, a história do filme, né, tendo uma confluência muito interessante. De repente, a gente está ali com os grandes temas do documentário, a ética, a ficcionalidade, a política, a implicação no mundo, o formato de filme, né, temos aí uma grande aula dos grandes temas documentais, né, do cinema documentário. Então, dividindo um pouco a pergunta, queria saber de Frank, um pouco dessa impactação de lidar com esse universo a partir desse viés, do formato de construção, digamos, cinematográfica, documental, e para Liliana, como foi, enquanto realizadora, construir essa história, né, fazer essa separação, você falou já um pouco dessa, dessa, dessa divisão, digamos assim, de temas a partir do Coutinho, eu queria, gostaria que você falasse um pouco mais de como foi essas sacações, digamos assim, de separar os temas, os grandes temas documentais e estruturar o filme a partir daí. Essa primeira parte da pergunta é do Bruno, então, eu tento responder, assim, da seguinte forma, Bruno, é o seguinte, eu estava querendo entender um pouco mais sobre como se faz o documentário, justamente por aquilo que eu já expliquei, que seria uma ferramenta bacana de botar, né, ajudar, assim, a transferir mais conhecimento, dar acesso, né, desencadear discussões, assim, com o setor mais amplo, assim, da sociedade, então, o documentário seria interessante, mas eu queria entender como, como, como se faz, como é esse processo, né, então, isso motivou, e aí, eu experimentei tentar fazer de uma forma com que, ao mesmo tempo que eu fosse aprendendo sobre isso, eu também pudesse gerar um material que também já servisse para as outras pessoas também terem acesso e também ouvir os outros documentaristas, né, então, esse foi um processo de aprendizado, eu fui aprendendo como é que é esse universo de documentário na medida que eu ia fazendo as entrevistas, né, o impacto que isso causou em mim é, ele, por um lado, primeiro, ele é como se você, vamos dizer assim, perdesse a virgindade de ser um espectador passivo de filme, você nunca mais, inclusive, passando pelas disciplinas do Serafim, você nunca mais vai ver um filme como você via, você começa a enxergar a coisa de uma forma assim, meio raio-x, assim, você vai penetrando assim nas nuances daquilo que está aparecendo na tua frente e você já tem uma boa ideia do que não foi dito, do que não foi perguntado, do que não foi mostrado e o que significa aquilo que está ali à disposição de você e você tem uma boa ideia do trabalho que deu aquilo para ser realizado, sabe, então, essas coisas realmente me modificaram, mas todas elas contribuíram para que eu admirasse cada vez mais e, assim, confirmasse que eu estava certo no sentido de que o documentário realmente é uma ferramenta inacreditável de você trabalhar temas e compartilhar esses temas com a sociedade, é inacreditável, assim, eu continuo tendo uma admiração tremenda, aprendi mais do que eu sabia antes, óbvio, né, e, mas a gente nunca tem uma noção, assim, exatamente, você pergunta o que você aprendeu, não, essas coisas, elas vão sendo incorporadas, assim, dentro de uma espécie, assim, de um, né, uma zona, assim, em torno da tua cabeça e essas, essas coisas que você aprendeu, vivenciou, elas vão se agregando no momento que você está precisando de uma reflexão ou está pensando em alguma coisa, né, elas vão surgindo novamente, né, elas não estão ali que nem um escaninho, né, que nem esses livros ali atrás da biblioteca ali na prateleira, né, apesar de estar um caos ali, né, se você vai procurar não tem, tem filosofia do lado de teatro e depois, mais adiante, tem livro de filme, é uma bagunça, né, então, quer dizer, é mais ou menos assim, eu aprendi e essas coisas estão aí à disposição na cabeça e elas vão ajudar a fazer talvez novos passos assim, novas versões, né, mas perdi a ingenuidade de achar que é fácil isso, sabe, quem acha que é fácil fazer documentário pode esquecer porque não está entendendo, não, porque é realmente difícil, é muito complicado fazer um documentário bacana, né, e botar ele de pé e botar ele, vamos dizer, para circular e tudo mais, né, e aí essa parte, assim, a Liliana pode explicar bem melhor do que eu, assim, né, Liliana? Oi, Serafim, Liliana, o microfone? É, eu acho que agora a Liliana responde a uma pergunta. Não, eu acho, eu acho que essa, eu nunca tinha feito um trabalho assim, de pegar o material já pré-filmado, né, e trabalhar ele a partir daí, mas era o que eu tinha, né, e é como o Nader acaba também falando, assim, que a realidade, um filme, é resultado de como tu molda essa realidade, ou seja, então, é como se eu tivesse pego essas entrevistas e vou moldar dentro de um formato que eu acho que pode, enfim, encadear e trazer uma história relevante ali por trás. Mas eu acho que o fato do Roberto ser novato nessa história e o fato, isso, de uma certa maneira, imprimiu nas, justamente imprimiu nas entrevistas, alguma coisa que talvez um outro documentarista mais experiente não pegaria, assim, o fato de, eu acho que até, por exemplo, o Coutinho, a gente conversou sobre isso, talvez o Coutinho, o Coutinho era uma pessoa generosa por si só, porém, talvez o fato de ele saber que o Roberto não era um documentarista fez com que ele falasse coisas que talvez ele não faria, não falaria para o Nader ou não falaria isso para os parceiros dele e para outras pessoas que fazem documentários, de uma certa maneira, isso também traz um frescor para o material, então, o fato do Roberto não ser da área não necessariamente é, digamos assim, uma desvantagem, eu acho que ele, com o empenho dele em querer saber, em querer fazer as entrevistas, em querer entender aquilo que era o objeto do trabalho dele, trouxe esse frescor para as entrevistas, eu não tinha muita saída a partir das entrevistas de que tipo de abordagem eu ia dar para o documentário, era um documentário de entrevistas, era um documentário de fala, mas, e ok, eu sabia que poderia utilizar material de arquivo, etc., mas assim, ok, como é que a gente vai organizar isso, e eu achei muito importante deixar de cara claro, e era uma coisa que no primeiro corte não tinha, mas que também ficou um pouco confuso, porque assim, também, eu acho que uma coisa que faz parte do processo é a gente fazer um corte, fazer dois cortes, eu não sei como é que é para vocês, Bruno, Serafi, Tatiana, assim, quando vocês estão fazendo um trabalho, se vocês dividem isso com outras pessoas ao longo do processo, mas eu acho que um documentário é super importante, a gente faz um corte, faz outro e mostra para as pessoas, porque a gente está tão mergulhado naquele trabalho que não se dá conta que talvez tenham coisas que para ti é muito óbvio e outras pessoas não vão entender, e eu me lembro quando eu chamei uns quatro amigos e amigas aqui para assistir o primeiro corte do método, o Roberto não estava aqui, mas, enfim, a gente fez uma sessão, eu até gravei depois o que as pessoas falaram, as pessoas ficaram um pouco confusas, não tinha aquela introdução, eu não abri logo qual era o meu dispositivo, o Roberto não estava falando ali naquele início, e as pessoas, mas o que é isso? Tu é a diretora, mas, na verdade, as entrevistas, o Roberto queria saber coisas do meio ambiente, mas, no fim, vocês estão falando do filme, então, embora os blocos já estavam relativamente estruturados, em relação às temáticas que eles abordam, não estava claro o dispositivo do filme, eu disse, tá, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Roberto, vamos gravar, vamos dizer assim, ó, o seguinte, eu quis fazer esse filme dessa forma, e acabei descobrindo que, embora eu quisesse trabalhar o tema de meio ambiente e saúde, eu descobri coisas para o fazer documental, para o processo de documentário, que eu quero, digamos assim, repartir com vocês agora, e que vão muito além, né, dessa temática inicial que eu sugeri. Então, a gente, e aí, no momento que tu deixa isso claro, né, ok, as pessoas não precisam perder tempo durante o filme tentando entender essa abordagem, ok, já está clara a abordagem, então, vamos ao que interessa, né, e eu acho que isso o Coutinho faz muito bem também, ele deixava, principalmente nessa segunda fase do Coutinho, que são os documentários baseados em entrevistas, ele deixava claro o dispositivo dele logo no início do filme, né, ele fazia o edifício massa, ele dizia, olha, eu vou passar tanto tempo aqui dentro desse prédio e vou só entrevistar pessoas que estão aqui nesse prédio, não me interessa se tem um cara interessante na esquina e que pode ser um ótimo personagem, o meu dispositivo está claro, assim como os outros dispositivos, os outros filmes deles também, baseado em entrevistas, né, eu quero ouvir, eu quero ver a performance das pessoas, o que me interessa é esse encontro, nada além disso, né, então, ele deixando claro isso, as pessoas sabem o que vem pela frente, o que podem esperar daquilo, né, então, eu acho que isso resolveu grande parte, assim, dessa questão, do, assim, como é que, né, da onde surgiu a ideia e por que que o filme está sendo construído assim, né, até pelas escolhas, Tatiana, perguntou no início, assim, para o Roberto, né, das escolhas dele, de por que esses personagens, né, e parece muito confuso na cabeça de um brasileiro, por que que estão esses alemães específicos que você nunca ouvi falar, falando sobre pesquisa, sobre como é que tratar o entrevistado, como é que abordar tal coisa, etc., né, se é investigativo, se não é, se tem que ouvir os dois lados, se não tem que ouvir, né, e, então, eu acho que no momento que a gente abre com o Roberto e explica isso, as coisas ficam mais claras e as pessoas, eu acho que meio que relaxam para, ok, eu entendi isso, eu não preciso mais ficar me preocupando em tentar achar isso no filme, e vou, então, entrar para, né, para os diferentes tipos de abordagens e tipos de filmes, porque daí, no fim, a gente mostra o filme ali, a Inge tem um perfil super investigativo, né, muito parecido com a questão do Tirna, que é aquele outro entrevistado, as questões sociais ali, do acompanhando eventos, como o Ferragh faz ali no início, nos alemães, e tentando entender os brasileiros, né, como é que, como é que eles trabalham os seus, os seus, digamos assim, o seu objeto, o seu sujeito de investigação, né, assim, o seu, como é que eles tratam o tema sobre o que eles querem falar, e aí tu percebe que tem alguns que tem um, que acham que o documentário tem uma função social, tem uma, pode ser um instrumento, né, de reflexão e de mudança, gerar mudanças, e outros que não têm essa intenção, o Coutinho claramente não tinha essa intenção, né, ele acha que o documentário nem tem condições de, pelo menos o tipo de documentário que ele fazia, ele não queria mudar o mundo com isso, né, depois na série, assim, tu percebe o, o Glenn Greenwald, que é um jornalista, que é uma pessoa que lida com fatos diariamente, ele tá afim de descobrir coisas, revelar verdades e mudar o mundo, ele fala isso claramente, pra ele, isso é o que interessa, né, e nesse sentido, eu acho bacana o que o Nader coloca, né, que na série, em que a gente, enquanto documentaristas, a gente pode apontar questões que faz, que essas questões podem levar as pessoas a refletir sobre determinado assunto, e na medida que tu reflete sobre o assunto, tu pode ver aquilo de um outro jeito, tu pode entender isso de outro jeito, e aí cabe a essas pessoas se vão mudar ou não, né, suas atitudes em relação às coisas, mas, assim, o que a gente pode apontar, assim, mostrar uma outra, um outro ponto de vista sobre alguma questão, etc., né, e por que isso a gente não foge, a gente não foge dessa questão subjetiva nunca, não tem como fugir, então, o filme, ele sempre vai ser um recorte, sempre vai ser o que tu quer contar, né, daquela história, e nesse sentido até eu tenho uma divergência com o Coutinho que ele falava, o Coutinho falava que, que, enfim, ele não gostava de botar música nos seus filmes porque ele não queria induzir as pessoas a emoções que não aquelas que estão ali direto, né, mas, ao mesmo tempo, música é um, apenas um dos instrumentos de manipular aquelas, o teu filme, um dos instrumentos de manipulação do filme, né, a lente que tu escolhe já é um instrumento de manipulação, o enquadramento que tu opta, o assunto que tu, o recorte, o que tu vai perguntar se tu já está manipulando, né, a edição, por sua vez, também, então, quer dizer, não tem muito como tu fugir disso, então, para mim, é ok, se tu acha que não cabe música num determinado filme, não coloca, mas não é isso que vai definir se o filme é mais verdadeiro ou não, no meu ponto de vista. Isso mesmo, Liliana, e gostei muito da introdução que você colocou, nessa versão que eu também refei a do Roberto, né, apresenta essa introdução básica que nos ajuda, a gente já entra no filme com outro olhar, e justamente as indagações que porventura tem, elas ficam respondidas por aquilo que ele nos diz, então, ele já nos apresenta justamente com o método dele também, de alguma forma, ali, né, isso é muito bacana, ajudou bastante, eu gostei, muito mesmo, da versão que eu assisti agora para a nossa sessão, que eu conhecia também. Morgana, e você? Antes de passarmos para o nosso, já vi uma pergunta ali do Alfredo, bem interessante, viu, o Alfredo, depois da hora o Morgana coloca, mas vamos lá, o Alfredo. Oi, gente, boa tarde, boa noite, né, tá sendo um grande aprendizado aqui essa tarde, ouvindo todos vocês, enfim, principalmente nessa parte de produção, né, que é tão de bastidor, né, a gente vê o documentário, mas é muito importante ouvir esse processo. Eu vou, então, compartilhar aqui, na verdade, um comentário, enfim, tem algumas pessoas acompanhando a gente aqui, tem um comentário de Raquel, que é uma pesquisadora lá do nosso grupo, também, e depois a pergunta do Alfredo. Deixa eu só compartilhar aqui em tela, então, ela colocou dois comentários, eu vou compartilhar aqui, vocês podem acompanhar também. Boa tarde, né, Raquel, por estar acompanhando a gente aqui. Ela pergunta, o Carlos acabou de sair, né, mas ela menciona ele aqui na pergunta, ah, ele voltou, tá. Ela diz, né, que gostou muito de conhecer um dos diretores lá, é o Eduardo Tiele, e vê um trechinho do filme dele também, Oswaldo Cruz, na Amazônia, e depois, ela diz aqui, continuando, né, que concorda com esse cineasta, né, quando ele fala da problemática que era, e ainda é, a forma como os governos resolvem, entre aspas, os problemas da saúde coletiva, né, como é o caso da malária que ele citou de um cinejornal. Aqui é mais um comentário sobre um dos trechos lá do filme, né, e indo para a questão aqui do Alfredo, ele está aqui com o perfil do Paracê Estúdio Criativo, mas nós sabemos que é o Alfredo, que também é um pesquisador lá do nosso grupo de pesquisa, e aqui a provocação que ele faz é em relação à palavra método, que afinal de contas dá título para o filme e também para a série, né, ele coloca aqui, é o significado originário da palavra método alude a percurso, né, um percurso na realização do documentarista, aqui é um pouco a questão que ele está apontando, seria um pouco essa intenção de colocar o título aí, qual, qual seria então esse percurso, né, ele provocando, seria um percurso do imaginário para a realidade, vice-versa, seria isso que inscreveria o documentário numa dinâmica social, então aqui me parece que a pergunta do Alfredo vai mais no sentido de compreender quando vocês então chegaram àquela conclusão de que, bom, vamos dar esse nome aqui a essa obra por conta disso, que intenção havia por trás aí desse nome, né, só reforçando talvez alguns argumentos que vocês já apresentaram, mas é no sentido de compreender o nome aqui, me parece, fique à vontade. Quem teve essa ideia genial de colocar o nome foi a Liliana. É, mas na verdade não foi fácil, lembra? A gente tinha outro título de trabalho. Foi, era uma bagunça a gente tentar botar um nome para isso que eu tinha acabado de apresentar para a Liliana, um monte de entrevista, um monte de gente, um tema inicial que depois não era o tema, foi se transformando e todo mundo falando sobre como fazem o documentário, que nome você dá para essa balaia de gato, né? E eu acho que a gente foi testando vários, vários, vários e aí chegou uma hora que eu acho que a Liliana perdeu a paciência e eu acho que isso é um método. E aí eu expleti, de fato, era um bom nome e eu acho que serviu direitinho, sabe? Na realidade, a gente tinha um título de trabalho que se chamava O Ofício de Documentar e que eu acho o nome um pouquinho pomposo demais, talvez, não queria deixar esse título e aí em algum momento assim, tá, mas o que pode? A gente estava conversando com o montador e o Roberto estava aqui na época e assim ficava levantando e disse, bom, a gente está falando do método de trabalho de todos esses realizadores e aí foi aí que a gente, claro, o método está... acabou sendo meio óbvio aquelas coisas que parecem tão óbvias, mas que demorou um pouco para a gente chegar nesse título, mas eu concordo com quem fez a pergunta que realmente o método é o processo de trabalho da pessoa, o que ela escolhe, como ela vai fazer e é justamente isso, é um meta-cinema, nós estamos trabalhando como fazer, como diversos documentaristas apreendem a realidade, como eles, enfim, trabalham o seu tema, a sua temática dentro de uma linguagem e nesse sentido acho que o nome acaba sugerindo isso e de fato é, acho que ele não é nada além, não tem um significado por trás, ele é isso mesmo, ele é sobre o processo. E é uma grande alva, viu, assistir a série, enfim, realmente muda o nosso olhar em relação a várias questões, então só finalizando aqui eu vou também colocar uma questão que se aproxima com o que os colegas já disseram, na verdade é mais uma curiosidade mesmo, no sentido de o que é que vem depois, porque a gente assiste a série e claro, a gente percebe que a abordagem dessa série é mais em torno da obra do Carlos Nader, e é muito bom também ouvir a experiência dele enquanto realizador, o que ele pensa sobre aqueles grandes temas, mas a gente fica na curiosidade, e aí, vai ter uma continuidade dessa série, vocês têm alguns projetos relacionados a isso, é mais uma provocação e acho que aqui eu já também encerro minha participação e muito agradecida mesmo por ouvir vocês aqui nessa tarde. Se alguém se dispor aí atrás... Pode só complementar, Eliana. Exatamente, seguindo isso e pensando na quantidade material que vocês deixaram de fora, né? É, na verdade, o montador, não do filme, mas o montador da série, ele disse, ah, eu acho que agora a gente tem um título para fazer várias temporadas, uma com o Nader, outra, a gente vai escolhendo outros documentaristas, eu disse, tu tá louco, é que na verdade o trabalho em si, os entrevistados, agora foi realmente muito, muito, digamos assim, tanto o filme foi, no filme já, a gente já teve uma certa dificuldade em relação às imagens de arquivo, porque grande parte do material do Coutinho, o que não tá lá no SESIP, tava na videofilmes, e a videofilmes atualmente tá muito severa em liberar material do Coutinho, então, para além da liberação deles, que são, digamos assim, tem os direitos patrimoniais das imagens do Coutinho, eles também exigiam que a gente contatasse todos os, todos os personagens novamente, né? Porque, não sei se o Coutinho na época que filmou o Santo Forte, o Edifício Master, não tinha essas autorizações, ou mesmo se tinha, talvez era específica para aquele filme, então, eles foram bastante preciosistas em querer que a gente fosse atrás, e óbvio que a maioria não mora mais no Edifício Master, fora todos aqueles que morreram, então, isso foi realmente, teve uma hora que eu me senti assim, e o Roberto, daí, foi muito importante nisso, porque ele foi para o Rio de Janeiro e foi lá, de fato, no Edifício Master, conversar com o síndico e ir atrás das pessoas, saber onde elas poderiam estar e tal, inclusive, a gente mudou alguns personagens de acordo com aquilo que a gente encontrou, a gente tinha outros personagens em algum momento na edição e que acabaram saindo fora porque a gente não encontrou, então, isso foi um trabalho realmente extenuante, e aí, eu tive que acionar de novo o Cláudio Secon, que é amigo do pessoal da Videofilmes, lá do João Salles, etc., e o próprio João Salles, Eduardo Scorel, assim, eu disse, olha, me ajudem a resolver isso que o jurídico lá da Videofilmes está muito impertinente, assim, mas, no fim, a gente, de fato, conseguiu, tanto que o próprio Nader, eu tinha falado com o Nader, inclusive, o Nader, tu fez um filme com o Coutinho, tu usou vários trechos do filme do Coutinho, e como é que foi a tua relação com a Videofilmes na época? Ele disse, olha, na época que eu fiz esse filme, eles não exigiram isso, que eles estão exigindo agora de vocês, então mudou um pouco o procedimento lá da Videofilmes e isso tornou o trabalho um pouco mais extenuante do que poderia ter sido, essa questão das imagens de arquivo. Aí, quando chegou na série, eu tinha filmado no final de 2019, com o Glenn, com o Nader, enfim, com o Coutinho, a gente já tinha, enfim, mas aí eu disse, não, agora vai ser fácil, eu só vou escolher filmes do Coutinho que não estão na Videofilmes. Só que aí o problema é que veio a pandemia, todos os institutos internacionais fechados, MoMA, onde tinha material do Flash, estava fechado, as produtoras na França dos filmes do Chris Marquer, os institutos de cinema na França, na Holanda, na Alemanha, estava tudo fechado, então foi um, inferno de novo, consegui juntar essas imagens, porque mesmo tendo imagens que já estão em domínio público, elas foram digitalizadas e trabalhadas por algum instituto, então eles têm direitos patrimoniais sobre, digamos assim, não sobre a autoria, mas sobre o material que você está usando, então foi muito estressante nesse sentido, então se alguém se habilitar a fazer esse trabalho, eu topo fazer outras temporadas, realmente é bem difícil, e no Brasil é complicado, porque a gente não, basta ver o incêndio da Cinemateca, não existe uma preocupação tanto com acervo, então isso é lamentável, a gente tem pouca coisa, eu me lembro que uma época eu trabalhei numa televisão alemã e a gente veio para o Brasil filmar na Amazônia, no Pantanal, etc., voltamos para lá e a gente queria usar materiais de arquivo e a gente acabou até achando alguma coisa na Cinemateca, mas de má qualidade, a gente achou um material lindo, fantástico, da Fornilândia, do Pantanal, de Manaus, na biblioteca de Washington, entende? Isso é impressionante, então é lamentável o jeito como se trata a memória aqui e aí esse tipo de documentário acaba sendo mais difícil de produzir do que com material inédito. Com certeza, eu mesmo, Liliana, é um filme de arquivo, o que poderia ser simples não é, não é absolutamente nada simples e sobretudo agora, com essa nossa tão parca memória, tão difícil, e o pouco que temos, boa parte dela já perdemos no incêndio recente, o que é muito triste mesmo. Realmente, eu nem lembro. No filme anterior, num filme A Cidade, que eu fiz em 2000, enfim, ele ficou pronto em 2012, foi impressionante que eu achei na casa de um funcionário da colônia lá de Itapuã, onde eu estava filmando, uma cópia de um filme da inauguração daquela colônia, em 1940, ele tinha uma cópia jogada na casa dele. E aí, nossa, eu peguei esse filme, a gente digitalizou ele, fez uma cópia em HD e tal, e daí eu cheguei e disse, olha, agora eu vou ver com os proprietários do local, que era a Secretaria Estadual da Saúde, vamos, quem sabe, conduzir esse filme para a Cinemateca, porque aqui ele vai se perder, vamos levar para a Cinemateca. Fizemos todo na parte contratual entre a Secretaria do Estado da Saúde e a Cinemateca, o filme, levei o filme para a Cinemateca em São Paulo, e agora não sei onde anda. A sorte que a gente digitalizou antes, mas... Ah, felizmente, espero que não esteja entre as filhas que já se... Pô, realmente sim, eu chamo, ter perdido, para sempre. Muito que isso mesmo, viu? Mas, Liliana, só uma pergunta minha, uma pergunta que eu fiquei curiosa com relação à série. Como foi a sua relação com o Nader? Você já chegou para ele com os quatro episódios, ou foi, ao longo das conversas, o Nader que propunha as questões? Como foi essa relação de diálogo com esse também grande documentarista, muito criativo, também, que transita entre o gênero da sua ficção documental, é muito interessante o que ele faz sobre isso, o material que ele usa como baixar o JKL e outros. Mas como foi? Você que teve a ideia dos quatro episódios, ou foi ao longo das conversas do material que você já conseguiu ver que você... Que aí é uma relação mesmo da roteirização, pelo que você me falou agora no início, em que você já roteiriza tudo antes. Então, acredito que seja prévio. E a partir daí você conversou, mas eu queria ouvir você. Sim. Não, na verdade, a questão de quatro episódios já estava pré-definido, até por questões contratuais com o canal. Enfim, já estava para buscar o incentivo. Na verdade, na série, eu tive bem menos incentivo do que no filme, mas, mesmo assim, eu precisava já pré-definir tudo isso em termos contratuais. Então, eram quatro episódios que já estavam pré-definidos. O que eu queria daí... O motivo de ter escolhido o Nader foi basicamente porque eu achava que eu ia poder costurar bem essa relação dele com o Coutinho, por ele ser muito próximo do Coutinho, mas também a minha ideia é que eu me preocupo muito com... Me preocupo, não, eu penso e reflito muito sobre o cinema daqui para frente, com essas novas tecnologias, com as questões das mídias espaciais. Eu prefiro dizer mídias espaciais do que mídias imersivas, porque eu acho que um livro já é uma mídia imersiva, mas com essas novas tecnologias, para que lado vai o documentário, como é que a gente pode trabalhar e achar uma linguagem mais apropriada para essas novas tecnologias. e o Nader, por ser também ter um perfil mais multimídia, eu achei que ele poderia também contribuir com essa questão das novas linguagens. E eu acho que, no fim, isso é aquela questão que eu digo, a gente escreve o roteiro antes, mas tem que estar preparado para o que a realidade vai te trazer. Eu mesmo tendo conversado com o Nader antes por telefone de ir lá filmar com ele, ele disse, olha, vou querer tratar de tais e tais coisas, das novas tecnologias, ele disse, não, não, tudo bem. Aí eu chego lá e ele disse assim, olha, não sei tanto assim sobre novas tecnologias, mas eu acho que o que mais importa é tu saber. Só que ele trouxe tantas outras contribuições interessantes que acabou, claro, eu tive que reestruturar, eu faço um roteiro antes da filmagem, mas eu também sempre faço um roteiro de montagem, que daí é a partir do material que eu tenho captado, eu vou, de fato, reescrever tudo aquilo e entregar um roteiro para o montador. Mas, então, sim, os quatro episódios já estavam pré-definidos, mas eu queria começar no primeiro episódio uma coisa que, no roteiro, digamos assim, se eu vou comparar os roteiros de filmagem com os roteiros de montagem, o roteiro de filmagem estava lá, ah, eu vou começar trabalhando com um cinema mais do real, mais investigativo, mais reportagem. Então, eu vou começar com um documentário que eu chamo, assim, mais pé no chão, assim, o que que eu quero descobrir alguma falcatrua, eu quero trazer um mistério à tona, eu quero revelar alguma injustiça na sociedade, enfim, então, que é muito mais baseado em fatos, então, começar com isso, então, o episódio um era isso, e, ao mesmo tempo, ia trabalhando a linguagem para chegar no último episódio que seria o documentário mais criativo, o documentário mais de invenção, o documentário que também se apropriaria dessas novas tecnologias. Então, isso, obviamente, eu tive que reformular, porque, na medida que eu fui conversando com o Nader e tanta coisa foi sendo, eu disse, não, eu não vou começar, não vou deixar para a cada episódio trazer essa questão do real e da ficção, eu vou abrir com essa questão, né, em vez de fazer uma mudança, assim, gradualmente mostrando as diferenças do documentário, não vamos abrir com essa questão, o real e a ficção. Foi aí que a gente, então, moldou, digamos, esse título, qual é o lugar do documentário? Na verdade, não é nem, não é nem um contraponto da ficção e também não tem elementos, ele é, ele está justamente ali na fronteira, ele é o que, e uma coisa que eu acho sensacional que o Nader coloca é a gente, como documentarista, se quiser criar uma obra de arte que seja, de fato, relevante, a gente tem que estar numa fronteira, a gente tem que estar, né, esgarçando as bordas, a gente tem que sair um pouco daquele, daquele, digamos, método já pré-concebido, né, claro, o Nader tem essa preocupação mais artística, o João Salles vivia falando isso, o João Salles vivia dizendo que há o Coutinho que é um gênio porque ele inova no formato, né, não me interessa trabalhar um tema, documentário só é relevante na medida que tu inova no formato. Eu acho que existem documentários extremamente relevantes que não inovam no formato, né, então acho que há lugar para tudo, acho que há documentários que não inovam e que são documentários extremamente importantes e que vão ter a sua função e o próprio notícias de uma guerra particular. Eu não acho que é um documentário que inove no formato que o João fez, porém, para mim, quando eu vi aquele filme no início da década de 2000, foi extremamente impactante e muito importante para eu entender como é que se davam as dinâmicas ali do tráfico e da sociedade, do crime na sociedade do Rio de Janeiro. Então, eu vou dizer que esse documentário não é relevante porque ele não inovou no formato? Não, né? Mas, claro, quando a gente está trabalhando com um conceito de obra, de arte, aí a coisa muda um pouco de figura. Aí, sim, é aquilo que o Nader fala, que a gente precisa estar sempre tentando sair dos seus limites e buscar alguma coisa diferente, né, que dê conta do assunto que a gente está tratando. Acho que é um assunto extremamente interessante, principalmente porque quem trabalha é linguagem, né? Linguagem, eu acho que a gente pode pensar isso de uma maneira geral. Mas é incrível como a gente vê também, mesmo agora em editais internacionais, que a gente está saindo um pouco dessa questão do... Como não há financiamento mais no Brasil atualmente, a gente, enfim, vai buscando no exterior algumas parcerias e coproduções e laboratórios e é impressionante como não se fala, mas o que se quer é documentário, o que eles chamam de creative documentary, sabe? Documentário criativo. O que eles querem dizer com isso? Ah, é que olhar especial, qual é a tua perspectiva diferenciada que está dando a esse tema? Basicamente é isso. Então, isso, buscam muito mais isso, um jeito diferente de contar uma história do que a história em si. É interessante mesmo. Exatamente, recicla, nessa ideia, já falou lá em Grilson, em 30, em John Grilson, que era essa representação criativa da realidade. É, o Nanook, o Nanook é isso. Exatamente, e aí, essa questão da documentária ficção, essa funcionalidade do real, o real funcionalizado, ou vice-versa, bem interessante, viu, Liliana? Bom, acho que não temos, já estamos no horário, né, Morgana? Exatamente. Muito bacana mesmo, eu, pelo menos, gostei, não sei, eu espero que os colegas que estão aqui na minha telinha, né, Morgana, Tatiana e Bruno, e os que estão lá no YouTube também, porque eu acho que foi mesmo, foi, assim, uma boa aula, né, do, tipo, assim, da academia, como o Roberto, né, que é um acadêmico, não podemos dizer, a prática documental, e ele aprendeu direitinho, viu, gente, isso que é legal, ele foi com muito, assim, eu acho que eu gosto muito do Roberto, é isso, ele chegou, assim, ele sabia das lacundas que ele tinha, dos problemas, desse pouco conhecimento do campo, mas ele foi, foi ser aluno dessa disciplina que eu estou até me ensinando agora, né, com o Marcos e Raquel, que é a oficina de planejamento e produção, fez os exercícios, fez o filme, ele era, inclusive, colega de alunos dele, na arquitetação, na disciplina, você lembra, Roberto? É muito bacana isso, e Liliana, que bom, eu acho, assim, tomara que, né, você continue, eu acho que, assim, a ideia é muito boa para nós, né, que trabalhamos com o documentário, porque é isso, é um documentário, sim, é uma série documental, sim, mas é uma série, é uma meta, entendeu, tem essa relação metalinguística, né, que você trouxe muito bem, é um metafilme, que discute, que nos apresenta um pouco essa cozinha, que normalmente fica mesmo nos bastidores, e aí, isso é legal para nos fazer refletir sobre o documentário, sobre o gênero, né, e essas nuances todas e, como nada nos dias, eu acho que é isso, tem que ter ideias, uma boa história, e ela está numa forma, não tem como, não é só a história, a história, sobre o que é um filme, a gente pode contar, mas é muito interessante como você conta essa história, é isso que hoje, a gente tem que falar muito, né, eu acho que é aí que estão, talvez, ligando as pessoas, apontando essa criatividade que eu não sei muito bem, né, quando a Chantal Ackermann faz um novo movie com a mãe dela, filme também de uma enorme criatividade, de uma simplicidade abismal, entendeu, e muito forte, que nos pega lá no estômago, das tripas, pela relação tão difícil, né, dessa relação da morte, né, da vida e morte e tal, e muito simples, uma câmera de vídeo e ela ali com o tripé filmando ela e a mãe dela, e fantástico, né, então, assim, eu acho que temos também essas nuances do que é criatividade, né. Eu acho que o Roberto, embora ele não tenha, não tenha, não tinha experiência quando ele fez as entrevistas, ele procurou se cercar de pessoas que tinham essa experiência, e que, então, isso é importante, fazer a coisa direito, mas ele tem também uma outra qualidade que é fundamental, é saber ouvir, né, então, documentarista precisa saber ouvir antes de qualquer coisa, então, estaria, assim, sabendo ouvir, talvez isso é uma coisa que está na pessoa, né, isso pode definir um bom documentarista muito mais até do que o que ele já entende de técnica e de possibilidade de abordagem, etc. Excelente, isso mesmo, acho que esse é o grande, isso não se incida na universidade, não, isso não se incida no lugar onde você é a pessoa, tem ou não, e isso o Roberto tem, viu, muito bacana, viu, Roberto, assim, você está sendo muito elogiado, e é verdade, e muito legal, Liliana, e os outros são responsáveis, mas aí nós, né, depois tivemos uma parceria já de alguns anos, agora com a pandemia, ela se interrompeu, espero momentaneamente, que essas disciplinas que a gente dá lá no Saúde Coletiva, o Cinema e Saúde, na qual os alunos da Saúde Coletiva, que também não tem uma relação, digamos, direta com a arte, com o cinema, a gente coloca para fazer documentários vinculados à saúde, e alguns são muito bons por sinal, não é, Roberto? Assim, são experiências fabulosas que nasceram lá em 2013 com o postdoc e reverberaram, e até hoje aqui com você, Liliana, no método, filme, série, muito bacana, muito parabéns, muito parabéns a vocês dois. Era isso, tem mais, a gente só agradecer, viu, realmente, foi ótimo, espero que o grupo também tenha aproveitado, apreciado esse momento, esse encontro, esperando vê-los, né, em outro momento, com outras obras, e o Liliana, se quer, documentarista, que é legal também, que é um cineasta, documentarista, faz documentários, isso é bom também. Obrigada, obrigada pela oportunidade, sempre é bom conversar com vocês, e tomara que, a gente se encontra, encontrei de preferência na Bahia, viu? concordo, concordo, venha, será muito bem-vinda, viu, esperamos que em breve, essa loucura toda do mundo, né, se amenize, ou se, né, termine, e a gente possa, possamos nos ver. Gente, é isso, então, para o nosso grupo, a gente vai, vamos nos rever daqui a 15 dias, e, obrigado a todas e todos, a quem nos assistiu, né, seja no grupo de outros, que estão também, das disciplinas, algumas pessoas com a tarde, se assistiram, muito bacana, eu espero que deem vontade agora, que se não assistiram ainda, vão assistir ao filme e à série, vale a pena. Bom método. Valeu, obrigada. Tchau, beijo, Liane. Tchau. Tchau.